Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa vamos descobrir pessoal, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e quais serão as atitudes dessa pessoa em relação a você, tá bom? traga energia dessa pessoa pra cá e vamos juntos descobrir o pensamento os sentimentos e a atitude, tá bom? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva bom, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta ative o sininho, tá? compartilhe o nosso vídeo e faça do nosso canal o seu canal venha pra gente, venha com a gente, canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce tem uma promoção que eu respondo 5 perguntas, tá pessoal? por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar consulta, tá? recado dado é recado cumprido e fazemos também qualquer tipo de trabalho opção 1, o baralhinho azul opção 2, a pedrinha azul opção 2, a pedrinha branca opção 3, a pedrinha marrom faça a sua escolha mentaliza a opção que você mais quer, tá? a opção que te chama a atenção eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? por isso, se você não conseguiu fazer a sua escolha dê uma pausa no vídeo afastei a opção 3 afastei a opção 2 vamos na opção número 1 a pedrinha azul pensamentos dessa pessoa por você, gente vamos ver quais são os pensamentos canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva sentimentos dessa pessoa por você o que ela sente por você e qual vai ser a atitude desse ser humano em relação a você mentaliza a energia da pessoa eu vou dar continuidade pra quem escolheu aqui a opção número 1 o que essa pessoa pensa em relação a você quais são os pensamentos dela essa pessoa pensa no fim que vocês tiveram o pensamento dela é um pensamento de sofrimento de tristeza, um sentimento um pensamento de derrota, tá? e o pensamento dela ela acredita que precisa mudar ela precisa de mudança na vida dela esse é o pensamento que ela mais quer no momento e ela pensa aqui em realmente em ter uma nova oportunidade, tá? em relação a você ela vai manifestar essa vontade esse interesse de ter uma nova oportunidade com você essa pessoa aqui ela tá vibrando um pensamento de mudança de novos ciclos, tá? e um pensamento de movimentação ela deseja sim se movimentar em relação a você fazer alguma coisa por quê? houve uma finalização duas cartas que falam de finalizações no início e no fim aonde ela se encontra sofrendo bastante e ela gostaria ela quer ter um novo início com você pra maioria das pessoas aqui essa pessoa quer uma nova uma reconciliação ela quer você na vida dela ela pensa demais nisso Igor o que essa pessoa sente por mim? amor, pessoal sente amor simplesmente essa pessoa hoje é uma pessoa que sente amor e ela sofre com esse amor, entendeu? porque vocês não estão mais juntos essa pessoa aqui eu vejo que é uma pessoa que ela ela quer vai se comunicar com você eu vejo vocês tendo alegria, tá? eu vejo vocês comemorando muito vocês vão se encontrar, gente novamente existe aqui um sentimento de saudade essa pessoa te ama e está com saudade de você e eu vejo essa pessoa aqui se esforçando o máximo pra voltar pros seus caminhos, tá? e essa pessoa entende que o momento é favorável pra ela ter êxito com você na linha de amor essa pessoa te ama quer você está com saudade e vai voltar, tá, gente? volta pros teus caminhos, sim claro que vai depender de você o que ela vai fazer, Igor? essa pessoa aqui ela estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você novamente não perdeu a esperança e vai trabalhar pra superar os obstáculos pra poder voltar pra sua vida ela até tem opções na vida dela mas ela, ó ela está olhando pra você ela está te desejando por quê? porque realmente hoje essa pessoa sabe que te ama, tá? tem um sentimento muito forte aqui e você vibra no coração dessa pessoa parabéns aí pra você que escolheu a opção número 1, tá, gente? se você nunca teve nada com essa pessoa aqui, gente pode ser o término de uma amizade que hoje essa pessoa deseja retornar pra essa amizade e vocês vão ter alguma coisa mas a maioria das pessoas aqui escolheram a opção número 1 é alguém que já passou na sua vida e vocês já tiveram uma ligação bom mesmo assim se você achar que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 o WhatsApp fica sempre na descrição dos vídeos tá, pessoal? lembrando a vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta quero agradecer os likes todo mundo que tá se inscrevendo no canal e todo mundo que tá compartilhando o vídeo opção 2 a pedrinha branca pensamento dessa pessoa por você que escolheu a opção número 2 pensamento dela em relação a você sentimentos dessa pessoa em relação a você vamos ver os sentimentos canal enigma do oriente e a atitude o que ela vai fazer em relação a você vamos lá pra você que escolheu a opção 2 essa pessoa pensa hoje em presta bem atenção essa pessoa pensa em uma nova oportunidade pensa em se aventurar com você ela pensa em viver o agora se jogar nos seus caminhos essa pessoa vibra no racional ela tá com mais clareza ela quer um recomeço tá com a visão diferente tá e tá com capacidade de solucionar qualquer tipo de problema essa pessoa hoje pra quem está separado dessa pessoa eu vejo uma grande virada ou seja vocês vão retornar e retorna pra fazer uma família pra ter um compromisso sério tá você retorna essa pessoa retorna pra sua vida pra assumir um compromisso com você sério ok na linha de sentimentos Igor o que que essa pessoa sente por mim gente essa pessoa ela está indecisa com os sentimentos dela por quê eu vejo ela com a energia de sofrimento uma hora ela ela entende que te ama e outra hora ela acha que não é muito louco isso por isso ela fica parada porque ela não sabe só que longe de você que está separado dessa pessoa ela está no caminho cheio de espinho está carregando o mundo nas costas e isso faz entender que os sentimentos dela estão crescendo por você aonde a indecisão dela fica mais forte que até então ela achava que não tinha sentimento por você só que depois desse afastamento essa pessoa hoje realmente ela sabe que tem sentimento por você só que parece que ela não quer sentir parece que ela quer lutar contra esse sentimento só que não vai conseguir gente como ela vai agir Igor gente ela vai se entregar ao que ela está sentindo vai se jogar nos seus caminhos essa pessoa vai tomar força vai ter coragem para tomar iniciativa para voltar para os seus caminhos ela vai ter equilíbrio ela vai buscar o equilíbrio para poder voltar para a sua vida vai ter um recomeço aqui para a maioria das pessoas tá bom esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 fazemos fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa tem uma promoção aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar consulta ok esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva opção 3 a pedrinha marrom gente vamos ver a pedrinha marrom pensamentos dessa pessoa em relação a você vamos ver o pensamento sentimentos sentimentos eita sentimentos vamos ver sentimentos e a atitude o que ela vai fazer em relação a você canal Enigma do Oriente pra você que escolheu a opção número 3 Igor o que essa pessoa pensa em relação a mim pensa que você é o amor na vida dela pensa em você com plenitude com alegria pensa com a vontade de ter triunfo e ter um reencontro com você novamente por quê? por que essa pessoa pensa dessa maneira? porque ela está apaixonada ela te ama ela sabe que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério pensamento dela é com muito medo de te perder por isso você vai ter vitória em relação a essa pessoa porque ela não vai correr esse risco de te perder de vez ela morre de medo que você conheça alguém veja essa pessoa com mais desejos de se comunicar com você e uma renovação é o pensamento dela de renovar as coisas porque descobriu que te ama sabe a importância que você tem na vida dela o que ela sente por mim Igor no dia de hoje gente está com o coração partido ela sente por você que tem que tomar uma decisão ela sente que você é importante pra ela porque você não sai da mente dela tem muito desejo tem amor aqui tem quase uma obsessão por você só que ela tenta ser uma pessoa fria e não consegue tá? ela vai se entregar pra você ela volta pra sua vida volta com uma energia de sucesso uma energia rápida de evolução o que ela vai fazer Igor? gente essa pessoa é uma pessoa que ela vai realmente se mover pra poder voltar pros teus caminhos a energia que tá muito forte eu vejo que ela tá acreditando nos sentimentos dela e na possibilidade de conseguir voltar pra sua vida tem paixão tem amor vai te mandar uma mensagem vai tomar a rédea da situação e vejo movimentação e comunicação por quê? porque ela está sofrendo longe de você esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva deixe o seu like se você gostou se inscreva no canal e deixe o seu comentário gratidão e aí e aí e aí